Repetitivo discute se as alterações da lei 14.195 de 2021 são aplicáveis às execuções fiscais propostas antes de sua entrada em vigor. A primeira sessão do STJ decidiu afetar cinco recursos especiais de relatoria do ministro Mauro Campbell Marx para julgamento sobre o rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento cadastrada como tema 1.193 na base de dados do STJ vai decidir sobre a aplicabilidade das alterações promovidas pela lei 14.195 de 2021 no artigo 8º da lei 12.514 de 2011 às execuções fiscais propostas por conselhos profissionais antes de sua entrada em vigor. O ministro destacou posições divergentes entre os tribunais de segunda instância e a quantidade de recursos, o que justifica a necessidade da formação de um precedente qualificado no STJ. Além disso, o tema 1.193 constitui desdobramento do tema 696, também apreciado pela primeira sessão. Segundo o ministro Mauro Campbell Marx, a lei 14.195 de 2021 promoveu alterações significativas nas hipóteses de execução das dívidas, tais como a alteração do valor mínimo e a abrangência da regra. Com a afetação, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos que envolvam a matéria em primeira e segunda instâncias, e também no STJ, como previsto no Código de Processo Civil. Legenda Adriana Zanotto